Entrevista com o treinador Argel Fux, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Argel, com a contusão do Matheus Santos, você já definiu o substituto para o jogo contra o Novo Zontino? E espera a agilidade da diretoria na reposição? Bom, primeiro que o Matheus teve uma lesão muito grave, uma lesão difícil, deve voltar lá em janeiro, fevereiro do ano que vem. A gente vai dar uma olhada no mercado, vamos ver o que a gente tem. Dentro do que o clube pode pagar, dentro do que o clube pode investir, a gente vai dar uma olhada, vai buscar daqui a pouco um jogador. Mas a princípio, a oportunidade para o Ian, o Ian entrou muito bem no jogo passado. Nós temos o Rayan também, que é um jogador com um belo futuro pela frente, um jogador muito rápido, canhoto, com calma, com tranquilidade. A gente vai ver o que tem, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Nesse primeiro momento, nós temos o Ian, nós temos o Guerra e nós temos o Rayan, que são os três jogadores. O Fabão está em processo de transição, acredito que mais uma semana ele deve estar bom. Então, são coisas que acontecem no futebol. O Novo Zontino também perdeu o lateral esquerdo, o Paulinho, com a mesma lesão, com um LCA, vai ficar sete, oito meses parado. Então, futebol é assim, você acaba tendo esse tipo de lesão e a gente precisa se adaptar o mais rápido possível. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, qual será a postura do time diante do Novo Zontino? Jogar no contra-ataque ou sair para o jogo? Veja bem, nós precisamos jogar o jogo. Essa é a grande verdade. É um jogo importante, é um jogo que a gente já jogou lá no Campeonato Paulista, foi um grande jogo, nós e eles lá. Um jogo numa intensidade muito alta, foi dois a dois, muito bem jogado a partida, muito bem disputado a partida. As equipes se conhecem bem, a gente conhece bem o trabalho lá do Condé, o Condé também conhece o nosso trabalho. Então, a gente sabe da dificuldade que é e é um adversário direto. Então, nós não podemos ir lá se defender, até porque não é característica nossa. A gente vai lá para disputar o jogo, para jogar o jogo, para competir com o adversário, pressionar o adversário no momento que tem que pressionar, agredir o adversário no momento que tem que agredir. Nós temos uma estratégia definida aí e, em cima disso, a gente precisa buscar o resultado, porque o resultado é importantíssimo para nós. A gente está a um ponto do Novo Horizontino, a gente conquistando uma vitória, a gente dá um passo importante dentro da competição. Então, não precisamos, acima de tudo, jogar bem, fazer com que o adversário também tenha dificuldade. E é isso que a gente vai e vai fazer. Nós temos a nossa estratégia, nosso jeito de jogar fora de casa. Mais ou menos o que a gente fez lá contra o Paraná, tendo essa característica. Nós temos uma maneira de jogar que a gente pressiona, principalmente no tiro de método adversário, a gente acaba pressionando o adversário. E a gente não vai mudar da nossa característica. Nós fizemos isso no Campeonato Paulista, lá contra eles. E agora nós vamos de novo com o nosso modelo de jogo, como a gente também conhece o modelo de jogo do Novo Horizontino. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Argel, o Novo Horizontino era líder do grupo, até perder para o Criciúma na última rodada e foi para a terceira posição. Você acredita que essa será a tônica nesse grupo? Na sua opinião, os times estão todos nivelados? Sim, eu acho que é muito cedo ainda para você decidir quem é que vai classificar, quem não vai, quem vai ser o primeiro, o segundo. O importante é a gente estar no bolo. Você estar no bolo, você estar no G4 é importante. Esse é o nosso objetivo, nosso objetivo é classificar primeiro, depois, de preferência, ser o primeiro. E aí depois você vai brigar pelo acesso. Então, nós estamos num grupo muito difícil, vai se alternar, você vai ganhar duas, três partidas, daqui a pouco vai perder uma, vai perder duas. Aconteceu isso com o Mirasol, o Mirasol perdeu em casa, depois deu três vitórias seguidas e perdeu agora de novo. Então, o campeonato é um campeonato duro, é um campeonato difícil. Então, a gente sabe da dificuldade que é. O Oeste, por exemplo, que a gente ganhou aqui 1x0, foi lá e empatou com o Novo Horizontino 0x0, jogando lá em Novo Horizonte. Então, é um difícil. O Novo Horizonte ganhou de 1x0 do Figueirense em casa. Então, é um campeonato muito duro. Eu acho que é muito cedo. São cinco rodadas, faltam 13 rodadas ainda. Quando acabar o primeiro turno, aí você vai ter já um panorama do que vai precisar no segundo turno. A gente tem uma matemática, assim, bem definida na nossa cabeça, que eu acho que nós temos que acabar o primeiro turno com 15 pontos e cinco vitórias. Porque o número de vitórias é importantíssimo. Primeiro é o número de pontos, depois é o número de vitórias, e depois é a saída de gols. Mas o número de vitórias é importantíssimo. Até porque você empatar duas, você faz dois pontos. É melhor você perder uma e ganhar outra, que você faz três e ainda faz uma vitória. Então, é fundamental. Então, nós temos aí cinco jogos para jogar, quatro jogos para jogar, sendo que esses quatro, dois em casa, dois fora. Precisamos, na pior das hipóteses, fazer duas vitórias. Na pior das hipóteses. E na melhor, ganhar os quatro. Mas nós precisamos é fazer 50%, porque daí você atinge uma pontuação de 15% na virada do turno. Consequentemente, com 15%, acredito eu que você está no G4. 15 pontos você está no G4. Então, é mais ou menos isso que a gente vai buscar, tendo essas mini-metas que a gente vem conversando aí com o grupo. A última pergunta agora, professor, é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Reginald, no último jogo fora de casa, derrota para o Ipiranga, você entrou com três volantes. A intenção é usar o mesmo esquema, pois acredito que esse jogo foi atípico. Ou a ideia agora é entrar como entrou jogando em casa, onde venceu o Oeste com dois volantes? Veja bem, eu acho que o jogo lá foi atípico. Nós nunca tínhamos tomado dois gols de escanteio em menos de 20 minutos, 25 minutos. E a gente acabou tomando dois gols de escanteio. Não foi jogada trabalhada, não. Foi desatenção nossa, concentração nossa, erro nosso. Um erro coletivo de toda a equipe e, principalmente, meu. Então, é muito fácil a gente dizer que o sistema de jogo com três volantes não funciona. Nós já jogamos com três volantes lá contra o Ituano, no Campeonato Paulista, e ganhamos. E sendo que o volante que a gente colocou, que foi o John, ele entrou e deu o passo para o Luqueta fazer o 2x0. Então, a gente sabe como é que é o futebol. O resultado, eu sempre digo isso, o melhor esquema é aquele que ganha. Então, a gente sabe como é que é o futebol. Agora, é claro que a gente tem uma preferência. Eu gosto de jogar com uma linha de quatro, dois volantes, um meia, dois atacantes pelos lados, um centroavante, ou dois volantes, dois meia e dois atacantes. E também podemos jogar. Mas, esse jogo aí, a gente não vai jogar com três volantes, não. A gente vai com o esquema que a gente vem jogando há mais tempo. Um 4-2-3-1, um 4-4-2, saindo para um 4-3-3. Então, a gente vai porque a gente precisa jogar. É um jogo que a gente precisa jogar, é um jogo que a gente precisa ter a bola, precisa agredir o adversário. É um jogo que vai ser em uma alta intensidade, num horário bom, num horário de futebol, 17 horas. Então, a gente precisa estar bem. E a gente vai encaixar também no que joga o Novo Horizontino. O Novo Horizontino também joga no 4-2-3-1, saindo para um 4-3-3, com jogadores rápidos na frente. Eles tiveram uma base muito boa do Campeonato Paulista. Eles têm comissão técnica e isso é importante. Então, a gente sabe da dificuldade. Mas a gente tem a nossa preferência e a minha preferência para esse jogo é nós jogarmos com dois volantes. E aí